Opa, meu irmão, vou tirar a foto do vídeo. Sérgio Rubens, você viu? Sérgio Rubens, você viu? Patrícia Espérito. Patrícia Espérito. Patrícia Espérito, você viu? Patrícia Espérito. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não vai chamar, você vai no mesmo ponto, você vai sem tal. É que você me chama. Obrigado. 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 Obrigado.